Eu sei que você gosta quando eu boto com pressão É tudo no sigilo, só nós dois no meu colchão Eu sei que você gosta quando eu boto com pressão É tudo no sigilo, só nós dois no meu colchão Me chama de malvadinho, vai, vai, malvadão Vamos manter um segredinho, trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gostar que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota minha saca devagarinho Cê tô no talento, tu gosta assim, vai, vai, ele quer futebol Vamos manter um segredinho, trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gostar que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho, me bota minha saca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Vai, mal, vai, time Bota minha saca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Eu sei que você gosta quando eu boto com pressão É tudo num sigilo, só nós dois no meu colchão Me chamam de malvado Vai, vai, malvada Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvado Vai, mal, vai, time Me bota minha saca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Vai, vai, ele quer futebol Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvado Se eu tô no talento, tu gosta sim Vai mal, vai, Jimmy, bota minha saca devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta sim Vai, vai, ele quer futebol